Levanta, se você cair, vai levantar A vida passa como filme na cabeça Chamo meus partantes que algo aconteça Deus me defenda, eu estou entrando em cena Parece fácil ser um caçador de lenda A caminhada é difícil, eu vou seguindo Há um caminho entre rosas e espinhos Nessa batalha eu nunca estou sozinho Eu tenho fé, pois Deus está comigo Estou partindo pra missão Vê se me entenda, coloco minha farta Ela me representa, passa com a pena forte A adrenalina aumenta, você acha que é fácil ser um caçador de lenda? Estou dentro de uma lenda, tenho conhecimento Pareço meio estranho, estou com um mau pressentimento De repente algo acontece aqui dentro Sem chance de voltar atrás, sem arrependimento Se você cair, vai levantar Se você cair, vai levantar Porque guerreiro é guerreiro em qualquer lugar Só vai poder sair, aquele que souber entrar Caçadores de lenda, caçadores de lenda Dentro dessa lenda, tem algo aqui comigo Me sinto meio estranho, pareço possuído Minha vida passa como um filme na minha cabeça Peço pra Deus, que ele sempre me proteja De repente, é tarde demais Os meus parceiros ficaram pra trás Não posso fazer nada, não tem como parar Sinto que algo de ruim está pra começar Corre, corre, clima de tensão total Alguns minutos atrás, estava bem, estava normal Passo rádio para os parceiros Caçadores de lenda Os verdadeiros, ei nego Você consegue nos ouvir Da beira do rápido, vamos sair Pegue na minha mão Vamos tirar você daqui Somos guerreiros e vamos até o fim Juntos, colecionamos cicatriz Somos eternos, aprendiz Uma grande árvore com uma forte raiz Caçadores de lenda, um horizonte e um final feliz A traga continua Caçadores de lenda, um horizonte e um final feliz Se você cair, vai levantar Se você cair, vai levantar Porque guerreiro é guerreiro em qualquer lugar Só vai poder sair aquele que souber entrar Caçadores de lenda, caçadores de lenda A saga continua Se você cair, vai levantar Se você cair, vai levantar Porque guerreiro é guerreiro em qualquer lugar Só vai poder sair aquele que souber entrar Caçadores de lenda, caçadores de lenda A saga continua A saga continua Levanta Se você cair, vai levantar Se você cair, vai levantar Se você cair, vai levantar A vida passa como filme na cabeça Chamo meus parça antes que algo aconteça Deus me defenda, eu estou entrando em cena